E o que ele fez? Ele, pô cara, vamos unir todo mundo Pra gente comprar equipamento Disco, CDs E aí nós formamos o grupo De primeiramente tinha Quinze pessoas Depois passou pra sete E depois passou pra Eu, Lau e o Gimitz E o Gimitz eu fiquei conhecendo através da Rádio Favela Enquanto é do programa Só Lixo E o Gimitz mandou O Gimitz mandou um sete pra lá E eu achei assim Pô, o cara toca muito e tal No dia que eu levei meu set lá Ele ligou E a gente começou a trocar ideia E no outro dia a gente trombou Foi no sábado, na segunda-feira a gente trombou E nisso nós formamos o grupo Fundamento Ficamos de 2010 a 2012 Tocando break Fazendo festas em prol movimento DJ E assim, a nossa ideia era Divulgar a cena DJ Igual o CVI, sou doido e já não é de agora E a gente sempre divulgava a cena DJ Começamos a fazer o programa web Soulbiboy Lá dos estúdios da casa do Gimitz E a gente ficou dois anos fazendo Soulbiboy Que era Break Music Só que a gente começou a intervir com Outras músicas também House, Tecno, Miami, Freestyle Porque o pessoal do Break gostava disso Mas estava se censurando a isso Enquanto era proposta Nesse meados que a gente já fazia o Soulbiboy Houve um encontro de DJs lá na Praça do Coqueiros Lá em Sabará Com o DJ Cláudio da Mata fez E reuniu vários DJs De Belo Horizonte Os da antiga tudo Da nova geração também E eu fui Eu, o Gimitz e o Lau Fomos E daquele dia nasceu a CCDJMG Porque o DJ A Coisa deu a ideia De em vez de ser um encontro só de DJs Ser uma associação Com o passar do tempo A gente chegou a ter até 200 pessoas nas reuniões da associação Que era toda quinta-feira Aí hoje somos cinco Somos cinco pessoas Eu, o Lau O DJ Willian Que você também conhece O DJ BX Que é uma honra conhecer aqui, cara O Fusa E o Chicão E tem também o DJ O Alex Contre, né Que também foi através da associação Do compartilhar ideias A gente ficou conhecendo Então se formou aí Então eu faço parte da associação Cultural Clube dos DJs Quem quiser ir olhar no YouTube Facebook Vai lá ver os campeonatos Os eventos que a gente faz Faz, né Fazia, brincadeira E o Grupo Fundamento, né, cara Com o Grupo Fundamento A gente expandiu muito A cultura DJ em Belo Horizonte Muito DJ Chegou pra nós Pô, cara Através de você Eu, de vocês Eu comecei a tocar de novo Eu comecei a tocar Eu, eu, eu Eu tava ali Sem vontade De aprender a tocar O próprio Willian mesmo O primeiro evento Que a gente Que o Grupo Fundamento Fez na Praça 7 Que Ele passou lá E viu e falou Não, eu tenho que treinar mais Eu vou tocar mais Aí Daí pra lá É só história, né, mano É só história É muita coisa Verdade E só lembrando também, Mário É importante falar isso Hoje eu O Mauro O Mário O Geovane E uma galera de DJs De Belo Horizonte A gente participa De um grupo de DJs Chamado Bassman DJ Isso tudo nasceu Na casa do nosso amigo Mauro, tá Sim O Bassman DJ Foi inspirado Lá Porque lá Ele fez tipo um porão Então saiu esse nome E a gente De vez em quando Mais ou menos Uma vez Por mês A cada dois meses A gente faz essa reunião E aproveitar E convidar Aos DJs também Que querem participar Isso não é um grupo fechado, tá Que querem participar Pode entrar em contato Comigo Com o Mário Tem meu e-mail Tem minhas redes sociais Se gostam do universo DJ Se é DJ Independente do seu equipamento Cola com a gente Vem trocar uma ideia Vem crescer com a gente Ninguém aqui sabe mais que ninguém Tá Então se você quer participar Desse grupo Desse projeto também Entre em contato com a gente Que a gente vai Te direcionando aí Mário Fica à vontade Você mostrou aí Os equipamentos Você quer tocar Alguma música Você quer mostrar Alguma coisa Pode estar à vontade Eu até lembro Que está desplugado Aqui do amplificador Cara Eu Estou aqui só no fone Aqui No vitelinho Aqui Se quiser mostrar Pode ficar à vontade Eu estou aqui Com meus brinquedinhos Mas eu não vou nem tocar Porque igual eu te falei Eu vou compartilhar Essa live Que eu acho Que é muito proveitosa As informações Que a gente está Trocando aqui Entendeu Conhecimento Muita rapaziada Que está chegando agora Não sabe de muita coisa Eu acho Que essas informações São importantes Para a rapaziada Amadurecer E saber Que precisa buscar informação Não só nós Da Antica Também precisamos Buscar informação De tecnologia Mas também O pessoal Que está chegando agora É importante saber Dessas coisas passadas As coisas que estão acontecendo Fica à vontade Amadure É com certeza Primeiro pedir desculpa É o Mauro Mauro Eu esqueci do Bess Eu estou lembrando Não Mas eu lembro Eu esqueci do Bess Aí o Mauro Vai passar o Serol Não Está tranquilo Igual o Bess Desde a primeira vez Que o Mauro Comentou comigo Eu falei Pô do caramba E o Mauro Teve essa ideia Ele fala assim Ô Mário Devido aos corres nossos Que todo mundo A gente sempre se reunia Para tocar E sempre assim Na hora de tocar Um compartilhava equipamento Música com o outro E o Mauro até brinca assim Pô A Mário Record A Mário Record Que é uma história Oi E só abrindo um parênteses aqui E foi numa reunião dessas Que eu te reencontrei Depois de uma cota Depois de anos e anos Depois de 20 anos Né cara 20 anos Antigamente A gente fez um baile junto E depois Que eu Eu falei Mas peraí O Mário E o Aiman DJ O gente conhece É demais Já fiz festa Eu te falei Cara Eu já fiz uma festa com você Há anos Milênios Atrás E foi lá Que a gente se reencontrou A gente trocou ideia E o próprio Mauro Também Que eu não tinha muito contato Conheci ele Na rádio do A Coisa Na Top FM E aí a gente foi Voltando a amizade Enfim Então essa reunião Rapaziada É pra isso É pra gente trocar figurinha Sobre o universo DJ Sobre experiência Equipamento Novidade Curiosidade Conhecer Conhecer os equipamentos As pessoas Claro E manter também Essa chama de amizade Porque não é somente Só tocar A gente faz um churrasco Faz um negocinho bacana Troca uma ideia É também Uma confraternização Não é somente Um grupo de DJ Que um vai ficar falando Dando palestra Não Você vai lá Toca seu setzinho Leva seu equipamento Se você não tiver também Você toca lá do mesmo jeito A gente dá um jeito Com você E vamos que vamos É mais uma confraternização De pessoas que tem O mesmo objetivo Que tem o mesmo gosto Pela arte de DJ Independente do seu ritmo musical Ah, eu toco hip hop Pode ir? Pode Ah, eu toco flash house Pode ir também Ah, eu toco funk Pode ir Ah, eu toco funk putaria Não, não vai não Tô brincando Não vai não Menisa Baixa a versão light É, mas Leva a versão light E toca lá É brincadeira Mas enfim Independente do seu gosto musical Se você é DJ Se você quer aprender Sobre o universo DJ Você é meu convidado Você que tá vendo esse vídeo Seja no YouTube No Instagram Onde que for Você tá vendo essa live Você é meu convidado Vai participar do Bassman DJ Ficou interessado Entra em contato com a gente É 0800 Você não vai pagar nada Tá? Não tem matrícula Não tem material didático Não tem inscrição Não tem nada Você simplesmente vai participar De um grupo de pessoas bacanas Que curtem fazer um som E é isso, cara É verdade E graças ao Bassman Como você citou aí A gente reviu vários amigos Que estavam no sumido No próprio grupo mesmo E outros Outras pessoas Que a gente achava assim Que a ideia era tortuosa Que a gente foi Pô, não A ideia do cara é diferente, cara É uma ideia que acrescenta Né, cara E eu gosto muito de falar E fora o Bassman Tem também o pessoal Do Power Live Que é o Cássio O Dó também Promovendo as lives Chamando os DJs pra tocar Cara, que é isso que importa Claro Eu brinco muito com o pessoal Que fala assim Gente Se o DJ não divulgar Um ao outro A gente nunca vai sair Dessa Dessa lamaceira Exato Hoje mesmo Eu tava conversando com o Cássio O difícil de muito DJ é Ele quer que você seja A escada dele O degrau dele Mas ele nunca quer ser O seu degrau E não é Cada dia um é o degrau do outro Né, cara Eu brinco muito com o pessoal Gente DJ Às vezes não vai te dar nada A não ser aquela satisfação De você ver um amigo ali De você Comprar a música Ouvir aquela música Que você tem vontade Mas É uma coisa satisfatória Que vai acrescentar na sua vida Você pode acreditar Não é em relação financeira Financeira é uma consequência De várias coisas juntos Mídia Música é vida, né, cara É Música é vida Então Muita gente Eu fico triste Quando eu vejo O pessoal Fala assim Ah, mas eu não tô ganhando nada Com isso Por que que eu vou ser DJ? A DJ Eu tentei Não dá certo Não, não dá dinheiro Eu falo, véi Mas Se todo cantor pensar igual você A música do mundo vai acabar, véi Vai, vai Se todo DJ pensar igual você As boates tudo vai fechar Então, assim Exatamente Quando o Besman surgiu A gente já tava naquela cara De estar necessitando disso, véi Da união E através do Besman Eu vi que vários outros grupos surgiram Vários caras comentam Igual Através da associação Vários outros grupos surgiram também Através do grupo Fundamento Vários outros Várias rádios Que não davam espaço Passaram a dar espaço Não apenas em Belo Horizonte Mas a nível Brasil Que a gente acha assim Tá só aqui Mas não tá Quando você vai ver um negócio espalhado E a ideia tá tão grande Que aquela ponta Que seria nós O início A pessoa não lembra Não é não lembra de maldade É porque o negócio cresceu tanto, né, véi É Então, assim Eu agradeço muito Essa oportunidade De estar no Besman De estar nos grupos, né, véi E só fazendo também um adendo Foi lá que eu conheci vários DJs Que eu conhecia de nome Por exemplo O DJ Magic Vilma Misericórdia O pessoal falava Que ele fazia uns scratchs E tal, não sei o que Eu falei Ah, deve ser igual Qualquer um, né, cara E aí Vilmão, né, não E aí Eu tive a felicidade Do Reinaldo Do DJ Reinaldo Grande abraço De a gente marcar um dia Lá na casa do Vilmo E eu fui, né, cara Falar Vou ver O scratch normal De repente Eu começo a ver Uns negócios diferentes Um som diferente Eu falei Esse trem deve estar gravado Não pode, gente E ele fazendo ao vivo Na maior simplicidade Tirando Riscando ali Scratchs Igual os maiores DJs aí Fazem de campeonato E eu fiquei Poxa vida Mas, né Então, assim Foi através do Besma Que eu conheci vários nomes Entendeu? Vários DJs Que tinham nome Que tem nome até hoje Que tem história E também tem outros grupos Outras associações Que vem mantendo Essa chama Avivada Pra não morrer Porque a coisa vai mudando Muitos DJs Que eram de rádio Hoje já não estão Nessas rádios Mas a gente Continua encontrando Com o outro O próprio Murilo Também A gente faz As reuniões lá Que a gente vai Então, assim Isso é muito gratificante É muito bacana E manter isso aí, cara Igual eu falei Mais do que tocar música É manter a amizade Manter o respeito Um com o outro Entendeu? E tocar o papo Pra frente, cara Sim É até engraçado, né, cara Porque a gente fala Da união em tudo Você citou aí o Vilmo O Vilmo é Eu conheci o Vilmo Na época do Somix, né Em 1900 E preto e branco Ele mandava citas lá Ele e o Ló E assim Aí acabou o Somix Se perdeu o contato De muitos DJs De muitos DJs bons Se perdeu o contato E o Ló Tava fazendo O Fica Vivo Lá na era do Palmital E o Vilmo Tinha parado realmente De tocar Aí o Vilmo Viu o Ló Nos toca-discos Nos MK Com vinil recente Assim da época, né Falou Pô, cara Eu gosto pra caramba Aí o Ló Falou assim Se você gosta Volta a tocar E tal E o Vilmo Voltou a tocar, cara Chegando até A participar De Três ou quatro Campeonatos Que a gente fez Aqui no Belo Horizonte E todas as vezes Que o Vilmo Apresentou, cara Foi uma surpresa Atrás da outra Ele sempre ficou Entre os quatro primeiros Tocando vinil E assim O pessoal fala assim Pô, você O Vilmo Detonou E teve uma apresentação Que o Eric Diaz Chegou assim Perto do Vilmo Você toca muito E o Vilmo Tipo assim Segurou a onda Não, você vê E o Eric Diaz Tinha acabado De ser campeão Mundial, cara Tá perto do Vilmo Campeão mundial Do JMC, né, mano JMC, né, velho Que é a nata Dos DJs O cara campeão Chegar perto de você Que, tipo Você toca muito Não é pra qualquer um, mano Exato E eu falei E eu falo com ele Vilmo Você é uma humildade Em pessoa, cara Você é um DJ Que merece ter sucesso, cara Porque ele faz Uma coisa assim Simples Te mostra como que é Te apoia Te dá E muitos caras Que eu vejo Que não Não aceitam Essa ideia dele Eu falo assim Pô, velho Repensa Repensa Porque o Vilmo É foda, né, velho Fora outros Reinaldo Costa Reinaldo Quando eu vi Tocando os Red House Eu falei Nossa Senhora Foi lá na quadra Do Curumim Reinaldo Chegou com aquele CDJ Depois aquele CDJ Eu já parei CDJ Com Com o Jogue Rotativo Eu falei Nossa E na hora Que ele começa A tocar os Red House Eu falei Ah, carinha Ah, Magrelo Sou seu fã Ô, Mário Seguinte, cara Eu nem sei Quanto tempo Tem essa live Mas eu acho Que já está chegando Quase a uma hora Daqui a pouquinho Está encerrando Mas antes desse trem Cortar automático Eu quero Já desde já Te agradecer Pela oportunidade Da entrevista De saber um pouquinho Mais Da sua história Saber de onde Que veio De onde Que está O que está fazendo O DJ Mário Quem quiser saber Mais informações Eu vou deixar Os contatos dele Nesse vídeo No vídeo Que eu vou editar Colocar no meu canal No YouTube Tudo certinho Não precisa Esquentar a cabeça Eu vou editar Colocar os contatos Direitinho E mais uma vez Agradecer Dar o convite Agradecer A presença Do DJ Mário E desde já Deixar o espaço Aberto aí Para as considerações Finais Fala o que você quer Manda sua mensagem Aí E se embora E Tute Eu Graças a Deus Mamãe me ensinou Uma coisa Que Que Às vezes Dore muito Mas É gratificante Realista Eu agradeço Enormemente Você Que a gente Também já está Marcando De mil anos Agradeço Agradeço Para a gente Estar cedendo Espaço Você está me cedendo Esse espaço Aí E falar Em geral Aí Gente DJ é top Ser DJ É demais Cara É É É É uma alegria Que dá na gente Cara Eu Falo que ser DJ A única coisa Que me fez Tão feliz Quanto ser DJ É ter minha filha Cara Sim É um mar de surpresa Todo dia Mas assim Você que gosta De ser DJ Leva a sério A parada Compartilha ideias Galera Porque o que está faltando Nesse mercado nosso Hoje É esse compartilhado De ideias Não se acha top Não fica vendo Fulano Ah Fulano Ganha muito É ele que é o bom Não Não é Todos são bons Todos As vezes o que um não faz O outro faz milagrosamente Com maestria O que o Mário faz O que tu não faz O que o que tu faz O Mário não faz Então a gente tem que Sempre observar A gente tem que ser um bem dez Cada dia você tem que Dar uma forma Você tem que todo dia Aprender um pouquinho Que é isso que vai Acrescentar na cena Não se preocupa com dinheiro Que se for pra vir Na sua mão Vai vir Cria amizades Igual tem aí o Besman Tem vários outros grupos Cria amizades É uma coisa que É um brother nosso Infelizmente Não tenta fazer Criar amizades Cria amizades Aceite as opiniões Das pessoas Dos outros DJs Que isso aí Eu vejo muito Cara não aceitando Por que eu tenho que ouvir Porque você tem ouvido E porque você é inteligente O inteligente Ele ouve as outras E no ramo DJ Gente É sempre bom A gente parar Pra ouvir o outro Que isso ajuda Muita gente Nos sets Na hora de comprar Um equipamento Na hora de você Começar com outro DJ Isso ajuda bastante Exatamente E ser unido E como Estúdio já vem falando É ser unido Chamar o Kittut Eu quero participar Dessa live Kittut Eu quero pôr a boca No mundo O espaço tá aberto É só me chamar Aí a gente agenda Um dia Pra você mostrar O seu trabalho Mostrar o que você faz Independente se você Não tem nome Se você tem nome Se você tem equipamento Não tem Chama a gente aí Que a gente marca Uma live A gente troca uma ideia Troca uma figurinha Faz amizade Participa também E de outros projetos A gente vai trombando Nesses eventos Nesses negócios Vem somar Vem unir Pra somar Se você quiser dividir É dividir pra somar E não dividir Pra subtrair Então o espaço Tá aberto Meus canais Seja o Youtube Seja aqui no Instagram Facebook Qualquer lugar Que você imaginar Tá aberto Pra qualquer pessoa Eu não posso nem falar Né Kittut Exatamente Porque eu tiro dúvida Né Kittut Toda mão Os caras Me perguntam No meu workshop Eu falo assim Pô isso Eu não sei não Vou lá no workshop Lá do Kittut Os caras Você não sabia não Não sabia mano O Kittut sabe Eu não sei Então eu vou Ligo Porque tinha aquele vídeo Que o seu Fala aí Os caras Porque aí que vem Aquela parada Que eu venho postando Que muita gente fala Pô é chato Vamos compartilhar Vamos curtir Vamos divulgar o outro Galera Exatamente Vamos ser o degrau Do outro Pro outro Ser o nosso degrau Também né cara Exatamente Isso aí que vai Influenciar muito Na frente Não é agora não Calma Agora não é hora De você brilhar E lá no meu canal Do Youtube Eu tento fazer isso O pouquinho que eu sei A frente de muitos outros Que estão chegando agora Eu tento passar Tento compartilhar Eu não quero atingir Um milhão de seguidores Não O objetivo meu É se eu ajudar Uma pessoa Já estou feliz demais Com qualquer conhecimento Com uma dica Com qualquer coisa Enfim Então o objetivo Do meu Youtube Desse canal Quem me conhece O Mário me conhece Também A gente pensa Mais ou menos parecido Vamos compartilhar Conhecimento Vamos compartilhar Ideia O que está faltando É ideia Traga Pense Repense Ideias criativas A gente precisa Estudar cena né Para saber Para saber Por que Que uns Ganham Tanto E outros Não ganham Nada Quando poderia Todo mundo Estar ganhando O mesmo Tanto E todo mundo Que tem o espaço Não tem tanto Igual brinco Com todo mundo Outro dia Eu falei Num grupo Assim Se você for pegar O tanto de evento Para o tanto de DJ Que tem 70% dos DJs Estão desempregados Mas dá Mas dá para fazer Dá para conciliar Dá para o cara Ter uma notoriedade Que é isso Que eu acho Que todos nós DJs temos que ter A notoriedade De quem é o Mário Quem é o Ketut Quem é o Mauro Quem é fulano Quem é o Beltrano Ninguém quer O dinheiro vai demorar Vem vai demorar Mas pelo menos Seja reconhecido Aquele fato né Igual Quem é Quem Quem que é O DJ fulano Igual o Mark O doido do Mark É que todo mundo Sabe quem é o cara É Independente Se ele fez loucuras Ou não Pô esse é o cara Que está ali Divulgando a cena Que está ali Falando a real Está ali Que compartilha Que é humilde Né velho E todos os caras Que estão lá em cima Gente Todos Mesmo os que a gente Sabe que não sabe tocar Todos eles Eles tem uma coisa Muito inteligente Que é compartilhar A ideia do outro Exatamente Todos eles Eu vejo Eles tem uma humildade Pode até ser farsa Ali perante a câmera Mas que eles compartilham E ajudam o outro a crescer Isso é bom demais Isso é verdade E isso aconteceu comigo hoje Eu postei um pedacinho De eu tocando Umas músicas lá E tal E marquei alguns DJs E marquei até o Malboro O Malboro compartilhou Lá no status dele Malboro Se estiver vendo o vídeo Valeu Tamo junto Malboro Então foi top O Malboro Eu não posso nem falar Que é fã incondicional Então Malboro Marcos Todos que eu falei Eu sou fã incondicional Então é show de burro Então esses caras Eles aprenderam Que enquanto eles Compartilhar a ideia de outros Ah eu sou grande Eu estou tocando em tal caso Eu não preciso Precisa É aí que você precisa Né cara Porque esse cara Que está vendo Que está vendo você ali na live É esse cara Que está ali vendo o seu vídeo Que está compartilhando ele Não é outra pessoa É ele Então O pessoal está precisando disso Vamos fazer né Vamos fazer Que vai dar resultado Vamos fazer Exatamente Então vamos unir Vamos fazer Mais uma vez Mário Te agradecendo Cara Eu acho que esse trem Vai cair daqui a pouco Mas antes de cair Te agradecer Mais uma vez Pelo espaço aqui Você ter aceitado Meu convite Eu sei que uma hora Ia dar certo Acabou dando Eu vou compartilhar Essa live Assim que finalizar Eu encerrar aqui Já vai aí Para o Instagram Daqui a pouco Eu edito esse vídeo Põe lá no canal Entendeu Porque o conteúdo Dessa live Eu acho muito importante Para quem pensa Para quem sonha Em ser DJ É só uma pontinha Do iceberg Mas eu acho Que vai acrescentar demais Na vida de cada um Que decide Que quer ser DJ Que quer entrar No meio aí Da música eletrônica Seja de qual vertente for No mais Mais uma vez Te agradecendo Mário As portas estão abertas Até aqui Do meu home studio Da minha casa As portas estão abertas Não chama não Que eu vou Agora sim Bora aqui Eu sou o Goela Simbora Esse aí é Goela Você vai ter que expulsar Ele da casa Vamos para cima Então te agradecer Mais uma vez Cara E é isso Te agradecer Do fundo do meu coração Obrigado pelo meu convite Obrigado por compartilhar O seu conhecimento E tamo junto Fica ligadinho aí Que eu vou ter a honra Prazer de compartilhar No meu canal Nas minhas redes sociais E tamo junto Rapaziada Beleza Tamo junto Tamo junto mesmo Valeu Fechou Boa noite Mário Simbora pra cima Valeu demais Falou Com Deus Falou Com Deus aí Tchau Tchau Tchau